Olá, meus queridos! Muito bom dia! Que tal começarmos essa manhã com a Palavra de Deus? O que você acha? Eu, Pastor Edmilson Martins, venho aqui logo pela manhã. Como eu costumo dizer sempre, se você está pegando esse vídeo assim que ele estreia, se você está abrindo ou recebendo esse vídeo assim que ele está estreando, hoje é terça-feira, dia 7 de novembro, e são 6 horas da manhã. E que tal começarmos o dia ouvindo a Palavra do Senhor? Nós estamos no projeto Jornada Feliz da Resposta, projeto esse onde nós meditamos na Palavra. Vamos fazer 70 dias, né? 70 dias buscando a Palavra de Deus, 70 dias conversando. Eu tenho falado que o intuito desses vídeos não é fazer um vídeo muito extenso, muito pelo contrário. É um vídeo para você receber pela manhã, pegar um breve entendimento da Palavra, aplicar no seu dia a dia e tomar posse da bênção, tá bom? Eu vou abrir aqui a nossa pasta, né? Olha aqui, sempre mostrando para vocês a pasta do projeto que começou dia 9 de outubro e nós vamos até 17 de dezembro. E aqui dentro nós temos os versículos separados, né? Um para cada dia ou dois versículos, dependendo da passagem. Hoje, dia 7 de novembro, nós vamos para Romanos, Romanos, Romanos 8,37. Romanos 8,37. Uma Bíblia separada aqui para fazermos a leitura. Então, como disse o nosso, como ensinou o nosso mestre, quem tem ouvidos, que ouça. Romanos 8,37. Mas em todas as coisas, em todas estas coisas, desculpa, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas essas, pastor? Para o apóstolo, né? Para os cristãos dessa época, as perseguições, as batalhas. E hoje, pastor? Às vezes as perseguições vêm, as lutas também vêm, as adversidades vêm. Mas o que nós devemos fazer? Permanecer firmes, firmes na presença de Deus. Eu costumo dizer às pessoas que a nossa vida, ela é muito parecida com as quatro estações do ano, né? Parece que existem momentos muito frios e parece que existem momentos muito quentes. E momentos onde vão se parecer com o outono e com a primavera, não o inverno e nem o verão. O que é isso, pastor? Ou seja, momentos mais intensos e momentos que não são tão intensos. Só que essa é a vida que nós temos. E aqueles que estão servindo ao Senhor, que estão apegados ao Senhor, independentemente de qualquer coisa, eles permanecem servindo a Deus. Por quê? Por causa desta, de afirmações, né? Como esta, que diz o seguinte, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Já vencemos, já vencemos. Como sempre, eu peço sempre para as pessoas colocarem aqui, escreverem uma frase, né? Ou uma palavra que venha relembrar o tema, ou a mensagem, o versículo que nós estamos meditando dentro dessa jornada, naquele dia. E o que você pode escrever hoje para guardar e salvar no seu coração esse versículo, essa mensagem? Já escreve aqui, já. Já vencemos. Já vencemos. Já somos vencedores. Você pode colocar aí. Já vencemos. Seja qual for a batalha, seja qual for a luta. Por quê, pastor? Porque nós estamos em Cristo. Cristo já venceu por nós. E em todas as circunstâncias, nós somos mais do que vencedores. Seu apóstolo vai continuar dizendo, vou ler até o versículo seguinte, que ele diz o seguinte, porque estou certo de que nem... Esse é o versículo 38, hein? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que firmeza é essa, hein? Que convicção é essa que nós possamos sempre ter em nossos corações essa convicção que o apóstolo tinha, essa convicção de que o Senhor está conosco e de que nós estamos ligados a Deus e de que nada pode nos tirar do Senhor. Como eu disse a você, a vida é como essas estações. Estendias, talvez eu esteja conversando com alguém agora, né? Eu dou graças a Deus que a internet nos dá essa liberdade de conversar com pessoas espalhadas pelos mais diversos lugares. Então, quem sabe eu esteja me dirigindo a alguém agora que está ouvindo esta mensagem, que está ouvindo esse versículo e, de repente, já está até pensando em parar, de repente pensando em desistir, em decorrência dos problemas, em decorrência dessa sucessão de adversidades que se levantou sobre a sua vida. Mas, querido, querida, o que eu quero deixar bem claro para você com essa palavra em todas as coisas, todas, nós somos mais do que vencedores. Esse problema que você está passando, você já venceu. Essa luta que você está passando, você já venceu. Essa tempestade que você está enfrentando, o Senhor já está no seu barco, já está acalmando essa tempestade. Caso você tenha sido lançado aí na cova dos leões, o nosso Deus já está enviando, guarda o que eu estou dizendo, o nosso Deus já está enviando um anjo para fechar a boca desse leão. Ou seja, se você caminhar pela Bíblia, você verá que Deus sempre deu escape aos seus servos. O Senhor sempre operou, sempre guardou, sempre trabalhou e essa era a certeza dos nossos irmãos no passado e essa é a certeza que nós devemos ter neste presente, neste momento. Tenha certeza, você é mais do que vencedor. Você está em Cristo. Se você conseguiu chegar no Senhor, mantenha-se nele porque esse problema vai passar, essa luta vai passar e ela não pode nos tirar da presença de Deus. Ela não pode te arrancar. Pegar o finalzinho aqui do que diz o versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acho bacana quando ele fala até no versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem a morte, nem a morte poderá nos separar dessa presença tão linda, dessa presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, como eu disse a você, é um vídeo rápido, uma rápida leitura sobre a palavra do Senhor para que você possa iniciar esse dia, possa iniciar essa terça-feira, iniciar ali com vitórias, iniciar na certeza de que o Senhor está com você, você está com Jesus e em Cristo Jesus, nós já vencemos. Se você puder falar onde você estiver, até em voz alta, declare isso, eu já venci. Nós já vencemos todas essas batalhas no nome de Cristo Jesus. Amém, povo lindo? Guarda essa mensagem, coloca no seu coração e me permita fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus, querido Deus e Pai, eu não sei em que momento ou em qual circunstância essa pessoa está ouvindo este versículo, está ouvindo esta palavra, mas o que eu te peço é que o Senhor passe sobre a vida dele e sobre a vida dela, passe sobre a causa, passe sobre este caso, sobre essa situação, trazendo, meu Deus, ali uma resposta, uma vitória e mostrando, meu Deus, revelando a tua palavra, mostrando na prática a tua palavra de que nós somos vencedores, de que este problema que se levantou na vida desta pessoa, não tem, não terá e não terá a capacidade de vencê-lo ou de vencê-la em nome de Jesus. O poder de Deus passe agora curando, libertando, abençoando e colocando essa pessoa para cima em nome de Cristo Jesus. E se você crê nisso, diga aí graças a Deus, diga o seu amém, faça a sua declaração de vitória em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Preste atenção, esse problema não é maior do que o Deus que você serve, tá bom? Então vamos levantar a cabeça, iniciar essa terça-feira, dia 7 de novembro, com grandes vitórias e milagres no nosso coração, cabeça erguida e a certeza de que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, meu querido? Se você chegou até aqui, dá o likezinho aqui para ajudar o canal a se movimentar e compartilhe este vídeo, essa rápida mensagem com sete pessoas pelo menos, para que nós possamos fazer com que elas entendam pela palavra que elas também são vencedoras, tá bom? Um forte abraço, amanhã nós voltamos às seis horas da manhã e para que você tome posse dessas bênçãos. O Senhor nada feliz da resposta, Deus dá de nos responder. Forte abraço, paz e graça a todos. Fiquem com Deus.